Aleluias, Pai do Senhor e Igreja Vamos abençoar com a nossa oração os dizimistas, ofertantes, Pai No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a recompensa, Deus O derramar das janelas dos céus, as bênçãos sem medidas Para os dizimistas e ofertantes desta obra Senhor, abre as portas para abençoar todos que desejam abençoar esta obra E realiza na vida dos que tem votos e propósitos Com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida É o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado irmão Carlos, queridos amados de Deus Abra sua Bíblia no Salmo 62 Salmo 62 Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus A epígrafe deste Salmo diz Exortação a que se confie somente em Deus Salmo 62, a partir do versículo de número 5 No versículo 1, o salmista rei Davi escreveu A minha alma espera somente em Deus Dele vem a minha salvação E a partir do 5, o Espírito Santo manda Davi escrever Ó minha alma espera somente em Deus Porque dele vem a minha esperança Só ele é a minha rocha E a minha salvação É a minha defesa Não serei apalado No versículo 7 diz Em Deus está a minha salvação A minha glória, a rocha da minha fortaleza E o meu refúgio em Deus Olha o que diz o 8 Confiai nele, ó povo, em todos os tempos Derramai perante ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio Aleluias Amados, abra sua Bíblia no livro de Tiago Tiago, irmão de Jesus Cristo Está aí Depois de Hebreus Tiago, irmão de Jesus Depois de Hebreus Capítulo 1 Tiago, capítulo 1 Versículo 6 Versículo 6 E 7 A palavra de Deus diz Peça porém com fé Não duvidando Porque o que duvida é semelhante A onda do mar Que é levada pelo vento E lançada de uma para outra parte O versículo 7 O versículo 7 diz Não pense tal homem Que receberá do Senhor alguma coisa Eu já vi algumas pessoas questionar Por que que Deus cobra tanto fé? Estudiosos da Bíblia mesmo Estudiosos da palavra Questionar por que que Jesus cobra tanto fé? Irmãos, é simples Ele é soberano Ele é absoluto Imagine um ser Do tamanho de Deus Prometendo alguma coisa A um de nós E a gente duvidar Tá? Eu tenho certeza que Todas as pessoas que estão aqui Já passaram Por um momento Em que você disse alguma coisa A alguém E essa pessoa não acreditou E você ficou com raiva Isso acontece muito Com os nossos filhos Pequenos ou grandes Quando você diz Filho, eu vou te dar isso Quando papai? Quando mamãe? Passe de ano E ele fica estudando Para passar de ano Para receber aquele presente Mas A senhora me dá mesmo, mãe? Se eu passar de ano A senhora dá mesmo Aquela bicicleta Que a senhora prometeu Mas chega uma hora Que você vai dizer Menino, eu já disse que dou Você não confia em mim, não? Você promete Um amigo seu Que vai numa festa Um amigo fica Olha Você prometeu, hein? Você tem que ir Você acaba ficando nervoso com ele Porque ele não acreditou No que você disse que faria Nós Que somos pó e cinza Ficamos chateados Imagine Deus Por isso que na palavra Deus exorta tanto Para que a nossa fé Seja plena Que a gente creia Que Deus vai fazer E por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus Nos chama para crer Dessa maneira Jesus Cristo disse Tudo Foi tudo Que pedires em meu nome Eu te darei Olha só a afirmação dele Olha a afirmação dele Dizendo Tudo Tudo É possível Aquele que crê Na vida de Jesus Cristo Na vida terrena dele Você vê várias vezes Ele dizendo Tua fé te curou Vai em paz Tua fé te salvou Deus não precisa Da minha fé E da sua fé Pelo operar o milagre não Agora a nossa fé Agrada a ele A palavra de Deus Diz o que? Sem fé É impossível Agradecer a Deus A palavra de Deus Diz em Hebreus 10, 38 O meu justo Viverá da fé E se ele recuar Quer dizer Se ele voltar atrás Se ele deixar De ter fé Não há alegria Na minha alma Por ele Deus se entristece Na alma Com aquele crente Que creu E deixou de crer Por isso que aqui Na palavra diz Não pense tal homem Que receberá do Senhor Alguma coisa Nós temos Que crer Porque todos nós Temos histórias De milagres Tremendos Nas nossas vidas E na vida Dos nossos irmãos E nós sabemos Que o nosso Deus Ele é nosso pai Então por que Ele faria na vida Da irmã E não vai fazer Na minha Se ele também É meu pai Se eu também Sou filho Então eu tenho Que crer Que ele vai fazer É verdade Que existe O processo Do tempo Algumas pessoas Recebem antes E outras Recebem depois O tempo De preparação De Deus Irmãos Deus precisa Fazer força Para fazer Seu milagre Não Ele vai dizer Eu vou abençoar Ana Vixe como está dando Trabalho Esse milagre Deixa eu me concentrar Para abençoar Ana Não Ele não precisa disso Deus ordena E acontece Mas o que é Que Deus precisa Irmãos Por que Que alguns milagres Algumas vitórias Demoram Porque não Estamos preparados Para receber Deus abençoaria Um filho dele Para em seguida Perdê-lo Não Deus não abençoaria Então Deus As vezes Precisa trabalhar No seu coração E muitas vezes No coração De pessoas Que estão A sua volta Para que O seu milagre A sua vitória Não fosse motivo De tristeza Para o seu coração Eu já encontrei Sei que vocês Já encontraram Pessoas dizendo Recebeu uma benção E disse Antes eu não tivesse recebido Porque depois Que eu recebi Essa benção Perdi as amizades Perdi a amizade Da minha família Quantas famílias Não são Dissolvidas E passam A ser famílias Desunidas Por causa De herança O pai A mãe Passou a vida Todinha Construindo Para deixar Algo Para os filhos Que depois Virou contendo A separação Brigas judiciais Até morte É por isso Que Deus Nos prepara Para que Para que a gente Receba de Deus Com humildade Com gratidão Deus eu te agradeço Pelo que o Senhor me deu E não receba aquilo Para querer sair Pisando nos outros Porque não se engane não Tem crente que acha Que Deus é Deus Só na vida dele Tem crente que acha Que só ele recebe E quando ele recebe Uma benção E sabe que outro Está pedindo Fala Não recebeu Porque não mereceu ainda Tem crente que pensa Não recebeu Porque está em pecado E não é isso Que Deus quer de nós O que é que Deus quer Que você divida A benção Que você estende As mãos Porque tudo Que Deus faz É abundante Então deixa Transbordar O poder de Deus Na tua vida Deixa Deus Agir na tua vida Deus não bota Comida na sua mesa Não enche o seu celeiro Para ficar só Para você não É para você repartir Além da semeadura É de Deus Quanto mais você Abençoa Mais abençoado Você é Tem muita gente Que retém Tem muita gente Que abre o armário E fala Vixe aqui Só de arroz Tem vixe Mas quanto mais Tira essa parte aqui E bota ali Estão chegando? Está vindo? Eu tenho um pessoal Que está vindo de Fortaleza Para participar do ato profético Liga aí para ele Para ver se ele diz Onde é que está Se for coisa de 10 minutos A gente espera Eu prego mais um pouquinho Né? Eu saí de Fortaleza Vem muita gente Várias pessoas Liga amor Pergunta aí Se eles estão perto Bastou gente Que quer participar Do ato profético Presencialmente A irmã veio aqui E contou Quatro bênçãos É tantas bênçãos Tantas maravilhas É tanta coisa maravilhosa Que Deus tem realizado Hã? Há seis? Ah não Me esperava Seis quilômetros Dez Quisze minutos Estão aqui Pastor Gilberto Nosso amado Pastor Gilberto Da Zion O centro terapêutico Zion em Fortaleza Mais irmã Sulito A penúltima vez Que ele esteve aqui Ele veio aqui Sem cobrar nada Passou alguns dias Deu um curso Para a nossa equipe Aqui Nós abençoamos ele Porque ele teve Despesa para vir Para voltar Mas pastor Gilberto Veio aqui Quais me mata De um susto Pegou o carro Foi embora Passou uma hora e pouco Gilberto me liga chorando E eu fiquei Meu Deus Aconteceu alguma coisa Pensei A gente tem tendência Para pensar sempre No pior O que é que foi? Não Pastor A casa do pai É muito abençoada Pastor Eu fui aí Para abençoar A casa do pai Um contrato Com o governo federal De apoio A nossa clínica Já tinha Quantos anos Sulito? Esperando? Quatro anos esperando Só foi eu sair daí Ligaram Dizendo para a gente Vim assinar o contrato Você está vendo Como é a lei Da semeadura? Ele tinha Quatro anos esperando Veio aqui Cumpriu a missão Que Deus Vai lá Ensina meus filhos Como é que vai ser O processo Na volta Olha lá Deus disse Agora você vai assinar O contrato Eita Deus Deus é tremendo E vai ter mais bênção Na volta Agora de novo Vai Vai ter mais bênção Aquele negócio Que você disse Que está precisando Deus vai dar Vai Vai E vou dizer Você estava querendo Uma veinha Em 2013 Deus vai dar É uma boa Nova Deus vai dar Uma nova Irmãos O ato de profetizar É interessante Veio uma irmã De Recife Aqui Presta atenção Nessa história A irmã veio De Recife Aqui E eu contei A história Dessa caminhoneta Azul Que eu ando nela Aí Que é da igreja Eu fui na loja Do irmão Ítalo Cheguei lá Vinha essa caminhoneta Caminhoneta Cara Eu sou louco Por cor azul É porque eu vou Para o céu Então vocês vão Também Diga eu vou Também Então lá É tudo azul Vou para o céu Aí vi a caminhoneta Olhei Perguntei o preço Ele deu Eu na frente dele Sem falar nada Ele botei a mão Na caminhonete E deu um grito Dentro da loja dele Deus Profetize no nome De Jesus Que essa caminhoneta Vai ser da igreja Quem vai andar nela Sou eu Jesus Pode entrar Quem quiser aqui Vai olhar para ela Mas não compra Eu quero é essa E fui embora E ele disse Eu creio Pode acreditar Fui embora Passou uns dias Ligou Disse Vem comprar a caminhoneta Ninguém quer não E eu fui lá A caminhoneta está aí Estou andando nela Tem três anos já Esse complexo aqui Todo Eu ia ali para trás E botava a mão no muro Deus Eu quero esse lugar Para ser o lugar De tua adoração De aqui papai Mas como papai É bom demais A igreja conhece O testemunho Eu pedia dez metros Olha o fogo que ele deu Isso tudo aí Né Eu pensava Construir ali atrás Um estúdiozinho Para sair do quarto escuro Lá da rádio Né Olha a estrutura Que ele nos deu Eu quero que você Pegue essa palavra Nunca esqueça Essa palavra Efésios 3 20 Deus faz muito mais Do que o que pedimos Ou imaginamos Mas a palavra Diz assim Aquele que é poderoso Para fazer muito mais Além do que pedimos Pensamos Ou imaginamos Pelo poder Que em nós opera Opera por que em nós Porque sou eu Que vou crer E vou profetizar Sou eu que vou acreditar Que Deus vai fazer Então o poder dele É manifestado Na minha profecia O poder dele É manifestado É desse jeito Então você vai sair daqui Hoje sabendo disso E quando você Pede a Deus Crendo Deus Vai fazer Essa semana eu vi Muitos testemunhos fortes Muitos testemunhos fortes É Inclusive um da irmã Da igreja aqui A irmã chegou aqui Veio congregar Com a gente E disse pra mim Pastor Eu tinha tanta vontade De meu marido Fosse crente Mas vai ser Vai ser minha filha Eu digo isso Dá pra consolar Seu coração Não Estou dizendo Porque eu sei O Deus Que eu sigo Vai ser Eu não creio Pastor Se eu creio Está muito fraco Você está Acreditando assim Com quem Tomou caldo De batata Como um pirãozão Aí forte E diga Eu creio Eu creio E ele vai ser crente O homem agora Não perde uma reunião Dos homens Está feliz todo Irmãos Só creia Creia Porque Deus Vai fazer Eu sei que tem momentos Na vida Que a nossa fé É abalada Tem Tem Mas quando você Crer Você alegra O coração De Deus E quando você Recebe E agradece Deus tem mais Motivo Para te abençoar Muito mais motivo Para te abençoar E esse homem Marido dessa irmã Não gostava de mim Não Vamos Gostava de mim Não Ele disse para ela Esse cabeção É enrolão Chamou eu de cabeção Eu com a cabecinha Deste tamanho Viu Gilberto Eu sou a mãe de tu Mas eu com a cabecinha Deste tamanho Vamos botar aqui Aqui assim Bota aqui Pronto O pessoal está chegando Pronto Amém Então entendeu Meus irmãos Marcos Vem louvar um hino Enquanto os irmãos chegam Vamos esperar Porque os irmãos Também que é milagre Se eles chegassem aqui E tivessem terminado Ia ficar triste Meu Deus Eu andei tanto Para chegar lá na hora Mas vamos aguardar Mas pastor Eu tenho que ir para o emprego Aguarda aí um pouquinho Que a bênção vai ser grande Vamos lá Marcos Antônio Diga aí para os maestros Ali qual é o Louvor que você vai louvar Para enquanto os irmãos chegam Vamos adorar a Deus Na hora que ele chegar A gente começa o ato profético É Vocês já podem vir trazendo as coisas É verdade Mas podem vir colocando aqui no altar Coloque aqui E dizendo assim Esse altar é santo Esse é um lugar de adoração a Deus E eu vou depositar aqui O meu pedido A minha luta O meu problema Pedindo a Deus a solução Pronto Pode colocar aí Pode vir colocando Para a gente ir adiantando Pode vai E passa a mãozinha no azeite aqui Na toalhinha cheia de azeite É para ficar cheio do Espírito Santo Os irmãos estão em casa Vão se preparando aí também Nós estamos aguardando os irmãos Chegarem aqui Eita Jesus poderoso Deus grande Deus maravilhoso Meus amados Você que está em casa Vai fazendo Marcos Antônio Começa a louvar Marcos Antônio Marcos Antônio Marcos Antônio Marcos Antônio Senhor eu sei que estás Presente em minha vida Em todos os momentos Em minhas aflições Em minhas emoções E nos meus sentimentos A minha alma diz O quanto sou feliz Eu sei que estás comigo Amigo A tua companhia És minha alegria És meu melhor amigo Tu me conhece Pelo meu nome chamas Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Tu me conheces Pelo meu nome chamas Eu sei que tu me amas 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 Tu me conhece Eu sei que tu me amas 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 os irmãos chegam, deixa eu contar pra vocês quando eu estava construindo a casa do pai não tinha aqueles muros ainda estava levantando os alicerces daquela parte de moradia aí quando foi um dia de quinta-feira a gente estava com doze homens trabalhando seis pedreiros, seis serventos, tudo pai de família tudo crente e eu fui lá pra dizer a eles que a obra ia parar aleluia eu cheguei lá e falei assim quando eu cheguei, oi pastor pai do senhor e tal, olha aí como está ficando pastor e tal, eu fiquei olhando meu irmão lembra, tinha uma caixa d'água bem grande, lá tem quarenta mil litros d'água, então uma dessas caixas estava no meio do pátio lá aí eu fiquei olhando pra eles, não tive coragem de dizer que ia parar e fui lá pra detrás da caixa comecei a chorar e naquele choro eu disse pra Deus Deus se essa obra não é tua, é minha fala logo pra mim parar eu não aguento mais não eu estava orando e estava chovendo assim uma neblina grossa ela passou molhando tinha três lagoas irmãos pra chegar lá ela passou com água pela cintura e foi bater onde eu estava e como é Deus que fez como é que ela sabia que eu estava lá ela foi lá eu estou orando quando é fé eu vi aquele predinho se aproximando de mim quando eu olhei era ela com envelopezinho do vidro todo molhadinho na mão ela disse pastor eu e minha esposa a gente vai dizimar aqui nessa obra irmã Irene foi uma resposta tão forte de Deus eu chorei demais agradecendo a Deus porque os sinais de Deus são pequenos mas o milagre é grande os sinais às vezes são pequenininhos mas o que ele faz por trás do sinal é que ele faz o efeito a minha mulher tinha dito meu amor Deus nunca te desamparou nem vai te desamparar aí eu cheguei pra ela eu mostrei aqui ó uma senhora chamada Irene foi lá levar o dízimozinho dela na hora que eu estava lá orando, chorando isso foi na quinta-feira quando foi no dia seguinte na sexta Deus moveu o coração de pessoas de outros lugares de outros estados de outros países que mandaram o dinheiro que dava pra gente pagar oito semanas de serviço e eu falei Deus, Tu és Deus outra vez eu fui pra casa do pai tava chovendo a casa do pai tava construindo fazendo os alicerces e eu tava levando cimento numa caminhonete coberta com a londa pra não molhar e eu dizendo Deus, como é que aqueles homens vão jogar o concreto naquelas valas meu Deus pelo amor de Deus não vai dar certo uma chuva grossa e a gente quando chegou lá irmãos tava chovendo fora da casa do pai em todo canto mas lá dentro não caiu uma gota foi um milagre um sobrenatural grande não tava caindo uma gota tava seco os homens lá tava todo mundo assim boca aberta e eu disse sabe o que é isso aqui é um sinal que essa obra é de Deus é de Deus vamos ver já isso o pessoal tá perto ali era de Deus mesmo que Jesus botou mesmo aonde precisava porque ali as pessoas saiam fugiam das casas bala era perigoso matava muita gente ali e graças a Deus depois que a casa do pai foi feita tudo voltou normal até o movimento de carro e moto é grande ali ficou outra coisa é porque quando a obra de Deus chega a bênção chega também né obrigado irmã Irene diga pergunta a eles aí estamos aguardando só vocês chegarem irmãos eu creio que vocês estão acompanhando aí estão aonde? aqui pertinho? pronto vamos aguardar pastor Gilberto também é de Fortaleza né pastora Solita pastora Solita venha louvar o hino enquanto eles coisas venha venha não pode pegar aqui vai aleluia vou fazer igual vai irmã que fui no gogô mesmo que é mais né tranquilo é o senhor ele ele fala muito nos louvores né e tem um louvor que eu acho que o senhor está está conduzindo e eu vou cantar o refrão e a igreja acompanha que ele fala assim ó temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha esse é o nosso Deus seu nome é Jeovagire irás prover de novo eu creio em ti haja o que houver venha o que vier irás prover de novo eu creio em ti eu não vivo do que vejo irás prover de novo eu creio em ti e o senhor está dizendo pra você hoje e a tempestade e o vento forte não vão ele não vai roubar a sua fé em ti meu Deus e a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti meu Deus em ti meu Deus em ti meu Deus que Deus que Deus abençoe chegaram pronto que você possa entender que pode vir um vento pode vir a chuva pode vir raios e trovões mas nada nos separará do amor de Deus porque antes de você estar aqui ele te escolheu primeiro antes de você ser formado no ventre da sua mãe ele te escolheu escolheu o seu nome a sua cor a cor do cabelo a altura porque ele nos ama incondicionalmente e quando ele nos formou ele colocou esses cinco dedos de uma mão cinco dedos na outra e é assim que o nosso Deus faz cada detalhe nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus amém oh glória glória cadê o povo cadê nega oi chame logo vamos chegar a charlie vamos chegar pra cá vamos chegar pra cá os irmãos por aí mesmo os irmãos estão esperando vocês pra colocar no altar o que vocês querem apresentar venham eita Jesus glória a Deus louvado seja a Deus venha Estênia venha com o pessoal o que vocês trouxeram se trouxeram algum pedido pra Deus coloque aqui no altar pode vir pode vir pode vir o pessoal glória a Deus vamos aplaudir Jesus pela vida dos irmãos os irmãos que estão aqui pronto Estênia seja bem vindo meu amado Deus abençoe Deus abençoe pode colocar no altar irmãos pode colocar aqui no altar o que vocês trouxeram pra apresentar a Deus Estênia passou a mãozinha aqui na toalhinha de azeite passe quem colocar coloca a mãozinha aqui vamos colocar pra gente profetizar em nome de Jesus os irmãos vieram com você também ali Estênia depois venham quem tem alguma coisa pra colocar coloca pra gente orar vamos orar vem uma caravana grande em Fortaleza olha que benção vem até Estênia vem até um pastor no meio aí foi? é o senhor? ah o pastor tá aí como é que é o nome dele? pastor Jonas seja bem vindo pastor glória a Deus meu amado louvado seja o nome de Jesus seja bem vindo a igreja pão da vida pastor Jonas jovem tem muitos anos pra trabalhar pra Jesus mas senhor Charles Deus abençoe pastor Jonas Deus abençoe meu amado Deus lhe abençoe satisfação é minha prazer pai meu amado prazer revê-lo viu? Deus abençoe Deus abençoe meu amado Deus abençoe glória a Deus irmãos nós vamos passar profetizando aqui em nome de Jesus certo? os irmãos de Fortaleza esperem os irmãos aqui passarem depois vocês vêm profetizando mas vão orando comigo a igreja ora comigo eu vou orar dizendo pai santo Deus amado Deus querido Deus poderoso pai nós tomamos posse da tua palavra porque Deus a tua palavra diz que tudo é possível ao que crer e nós acreditamos Deus que o que estamos apresentando aqui diante do teu altar Deus está chegando ao teu trono e está tendo a determinação seu da tua voz para que o milagre aconteça Jesus Cristo disse tudo o que pedires em meu nome eu te darei e é em nome de Jesus que nós estamos profetizando a solução de todos os problemas aqui apresentados meu pai é para a glória do teu nome louvor do teu nome é para que o Senhor realize Deus e na ousadia do Espírito Santo nós estamos pedindo pai um milagre urgente estamos pedindo pai que o Senhor entre com a providência pode vir irmãos entre com a providência Deus na vida dos teus filhos e filhas pai estende agora a tua mão soberana a tua mão santa poderosa sobre cada situação que está sendo apresentada aqui no teu altar e sobre cada situação que está sendo apresentada à distância pelos irmãos pai que estão em suas casas em seus trabalhos onde estiverem fazendo este ato profético nós profetizamos que Deus já está tomando as providências já estamos pedindo a Deus aqui urgência nos casos e Deus sabe quais são os casos que precisam de urgência porque tudo meu pai é para a honra e para a glória do teu santo e maravilhoso nome abençoa abençoa pai cada um dos teus filhos e filhas que confé com esperança Deus com a convicção que sabem que o Senhor é Deus que faz é Deus que realiza é Deus do impossível é Deus que quebra protocolos é Deus que desmancha o diagnóstico é Deus que muda a sentença é Deus que une o que se partiu é Deus que junta os ossos secos é o Deus dos vales e dos montes tu és o Deus poderoso e é por isso que nós estamos aqui dizendo que essa igreja crê na tua provisão na tua providência essa igreja crê no teu poder porque nós temos vivido milagres maravilhas e prodígios realizados pelo nosso Deus pai nós pedimos em nome de Jesus atende as petições move os corações enche todos da tua santa e maravilhosa presença Deus eu peço que cada irmão que apresentou aqui a distância seja testemunho para a honra e para a glória do teu eterno e soberano nome porque eu sei pai a tua igreja sabe nós servimos a ti Senhor e sabemos o poder que o seu tem o amor que o seu tem pela tua igreja e é debaixo da tua palavra que a igreja está hoje acreditando crendo no mover no milagre é Deus crendo no riboliço acreditando que tu és o Deus que tira no lugar mas também coloca no lugar tu és o Deus que abate mas tu és o Deus que levanta tu és o Deus que faz descer a sepultura mas também és o Deus que faz subir da sepultura tu és o Deus dos livramentos tu és o Deus poderoso Deus grande Deus maravilhoso e nós estamos profetizando em teu nome debaixo do sangue de Jesus Cristo que a tua igreja viverá milagres nas próximas horas nos próximos dias e tudo Deus é para a glória do teu nome louvor de Deus nosso pai abençoa pai poderosamente todos que estão participando desta campanha todos que estão colocando hoje aqui no teu altar neste ato de fé senhor neste ato profético profetizando a tua providência profetizando o teu mover eu sei que curas vão acontecer eu sei que sentenças favoráveis vão sair nos últimos dias eu sei que casamentos serão restaurados filhos e maridos serão libertados eu sei que o poder está sendo operado o teu poder pai eu sei também que o senhor vai fazer muito mais do que o teu povo pede pensa imagina porque assim que está escrito na tua soberana e santa palavra para a glória do teu santo e maravilhoso nome nós louvamos nós agradecemos nós bendizemos o teu nome santo e agradecemos Deus porque o seu tem mantido este povo de pé este povo sabe que a fé te agrada este povo sabe que tu és Deus tu és Deus na terra tu és Deus no céu tu és Deus em todas as partes tu és o Deus poderoso e nós pedimos a benção poderosa do Senhor nosso Deus para todos que estão conosco nesta campanha neste ato profético debaixo desta promessa de realização pai eu peço que os irmãos que vieram de fortaleza recebam a tua benção receba o teu milagre receba Senhor a tua mão santa poderosa e soberana sobre a vida deles realizando o que estão pedindo pai em nome de Jesus no poder do sangue de Jesus Cristo nós já estamos crendo e vendo pelos olhos da fé os milagres acontecendo o teu mover na vida do teu povo o teu realizar Deus Deus está colocando por terra tudo que foi levantado e lançado contra o povo dele Deus está jogando por terra toda seta toda lança toda macumbaria toda feitiçaria toda magia negra toda oração contrária hoje cai por terra no nome de Jesus Cristo no poder do nome de Jesus todo empecilho que tem impedido a vitória do teu povo hoje cai por terra e a tua igreja recebe a vitória para a glória de Deus igreja repita comigo diga assim eu sei que Jesus vai fazer eu sei que Jesus vai fazer eu sei que Jesus vai fazer pegue na mão de quem está do seu lado pegue na mão de quem está do seu lado cadê sulita sulita fica aqui ao lado de Gilberto pega aí igreja do senhor Jesus nós somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que o poder de Deus o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja sobre a vida de todos nós hoje e sempre a igreja dá um prado dizendo amém bate palmas para Jesus ele é o rei da glória aleluia pode vir pegar os objetos sábado tem culto de casais aqui na sede sábado domingo dois cultos de santa ceia às quatro da tarde e às sete da noite vocês recebam o seu milagre hoje em nome do senhor Jesus fiquem na paz Deus abençoe a todos amém